Os momentos bons da vida são eternos, as sensações da vida ficam em nossos corações. O conforto do momento mais difícil é nossa responsabilidade. Funerária Paz Eterna, atendimento em TAPES, Cachoeirinha, Gravataí e Glorinha. Telefone 99979 5738. Os fogos de artifícios, que é uma cultura da época da virada de ano, causa muitos transtornos aos animais. Estou aqui com a Letícia Bastiani e a Letícia, que é veterinária, vai nos falar quais são os transtornos que essa prática, essa cultura dos fogos de artifício podem causar aos animais, principalmente os cachorros. Os cães são animais muito sensíveis em termos de audição e um barulho desses, um estrondo desses, causa um transtorno psicológico neles incrível. Então eles chegam ao ponto de até se matar mesmo quando eles se atiram contra algum carro, que venham correndo. Tem alguns que pulam muro. Então acaba causando um... Problemas cardíacos. Sim, com certeza. Tem animais, eu tenho... Isso, eu tenho clientes, né? Que eles têm os pacientezinhos, né? Que são cardiopatas. E aí então, com a chegada dessa época do ano, as pessoas ficam extremamente preocupadas porque o animal, ele passa muito mal com aquela ansiedade, né? E esses cardiopatas, eles podem sim, né? Virem a ter uma síncope para o coração e acabam indo a óbito. Então esses barulhos muito altos causam um incômodo auditivo neles incrível. Alguns, eles conseguem se manter um pouco mais tranquilos, mas eles não vão estar no normal deles, certo? Alguns outros que são mais afoitos, isso para eles é um terror. Então realmente, eles fogem. Porque eles querem ir para um lugar onde não tem aquele barulho, né? Então eles acabam... Meu Deus, para onde é que eu vou? E vão embora mesmo, né? Então é uma situação, é uma época do ano assim, bem delicada para a gente que trabalha com saúde animal, né? Os veterinários. Quem tem animalzinho de estimação, realmente é uma época que o pessoal procura muito a gente para saber o que fazer nessa época do ano, como agir, o porquê que eles ficam assim, né? Então isso é muito delicado. Como agir e o que pode ser feito pela pessoa que tem cachorro em casa e que vive esse drama aí nessa época do ano? Realmente, tu falaste a palavra certa, é um drama, né? É um drama, porque a pessoa... A pessoa não sai de casa, tem que ficar cuidando dos animais, é uma série de... Exato, exato. Muitas pessoas se privam de saída, de viagem nessa época do ano, né? Porque elas querem ficar com o seu animal, não importa o tamanho, né? Do seu animal, eles ficam em casa. Então eu sempre oriento o quê? Se vai ficar em casa, né? Com esses animais, procura botar eles dentro do quarto, do seu quarto, né? Se tu puder ficar junto, melhor ainda. Aí o animal naquela hora, daqueles estouros todos, eles vão ficar no teu colo, né? Isso é uma solução, né? Que é um local que ele vai pra debaixo da cama, tá? Algumas pessoas querem dar alguma medicação, alguma coisa pro animal não ouvir tanto barulho, né? Alguns vêm, ah, eu quero anestesiar. Não, anestesia não se faz, né? Anestésico só é administrado pelo profissional da área médica veterinária, né? Porque anestésico é uma substância química que vai levar o animal à condição de uma diminuição de respiração e batimento cardíaco, né? Então isso não se faz, né? Então o correto é a pessoa ir no seu veterinário, de confiança, procurar a orientação pra saber qual o método ou qual o medicamento que ele pode administrar pra esse animal ficar mais tranquilo. Eu acho, particularmente, isso tudo uma judiaria, né? Porque não precisava, né? Não precisava ter queimas de fogos de artifício pra dizer que um ano novo bom vem chegando, né? Então pra mim é uma cultura do ser humano que não é nem um pouquinho válida.